Professora Analígia, que instrumentos podem ser usados para ajudar a fazer o investidor acreditar no projeto? Hoje a gente fala muito que é importante trabalhar no aluno essas técnicas de apresentação. Na verdade, a gente simula uma apresentação onde ele vai mostrar ali a credibilidade do negócio dele, junto com a viabilidade. Então a gente trabalha desde a execução, movimentação, a gesticulação, o chamar o cliente, o suposto cliente com o olhar, trabalhar muito a criatividade. Eu sempre digo para eles, não adianta vocês desenvolverem durante todo um curso um projeto maravilhoso se vocês não vão saber vender esse projeto. O mais importante para mim, mais do que a teoria ou as matérias, é a convivência. Eu acho que num ambiente como o da FGV, eu vou poder ter, aliás, eu pude ter a oportunidade de compartilhar experiências com pessoas, com gestores, com microempresários. E dessa dinâmica, eu aprender muito além da teoria. Favela da Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro. Número estimado de habitantes, de acordo com a associação de moradores, quase 200 mil. E a maioria das pessoas que quer navegar pela internet, vem para lugares como esse, as lan houses. Lojas que alugam ao cliente o serviço de acesso à rede mundial de computadores. Aqui, por exemplo, cada hora custa um real. Essa é a primeira lan house da Rocinha, aberta em 2003. Hoje, são quase 100. E o que acontece é que isso repete Brasil afora, especialmente nas periferias e nas favelas. Mas a grande maioria das lan houses está na informalidade. Não existe um marco regulatório que defina o setor. Depois de um estudo feito no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Recife e em Olinda, os pesquisadores do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, agora trabalham para formalizar as lan houses. Professor Antônio Cabral, por que tanto esforço nesse tema? Bom, primeiro porque a gente identificou que hoje as lan houses são um grande fator de inclusão digital no Brasil, principalmente nos setores mais importantes, que são os setores mais favorecidos economicamente. E a passo que a gente percebeu essa importância dessa inclusão digital, a gente percebeu que não havia um marco regulatório, muito pelo contrário. Havia uma perspectiva do governo em relação a esse tipo de negócio, como se esse negócio fosse como os antigos fliperamas. Quer dizer, o governo via a lan house como algo negativo para o jovem, como na verdade a lan house é o fator de inclusão digital da juventude brasileira hoje. Como vocês imaginam, então, no modelo, se posso dizer ideal, o funcionamento das lan houses em sociedade? Bom, nosso trabalho, a ideia é justamente resolver esse problema legal, a gente criar uma formalidade possível e razoável, para a partir desse momento a gente deixar de ter a lan house como inimigo dos pais ou da escola ou do governo, mas sim como parceiro. Quer dizer, a lan house passar a ser mais um fator de estudo, de pesquisa dos jovens das comunidades carentes. A legislação, muitas vezes, na tentativa de regular perfeitamente a sociedade, ela acaba se distanciando do que a realidade efetivamente é. Então, a gente tem muitos casos em que a gente investigando, fazendo pesquisa de campo, a gente percebe que a lei, ela cria uma série de exigências naquela tentativa de fazer a sociedade funcionar da melhor maneira possível, que os regulados, ou seja, a sociedade, que é objeto da regulação, acaba não conseguindo acompanhar. O CPDOC, o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, tem um dos mais importantes arquivos privados do país. São quase 2 milhões de documentos, principalmente de personalidades, a partir dos anos 30. E parte desse acervo já está disponível na internet, de casa mesmo. Você pode acessar textos, fotos, mas para pesquisar documentos que ainda não foram digitalizados, basta vir à FGV. O serviço é aberto ao público. E se você quiser outras informações sobre o CPDOC ou sobre o que foi mostrado no programa de hoje, visite o nosso site. O endereço é globouniversidade.com.br. Até lá, tchau! 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 Tchau!